Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Por Onde Anda, aqui no canal do Observatório da TV, nosso programa que semanalmente traz a vocês informações sobre aquela atriz, aquele ator, aquela figura que nós não vemos em trabalhos recentes na TV, mas justamente por isso, inclusive, e ao reencontrarmos em reprises e agora também lançamentos do streaming, temos essa curiosidade sempre ativa. Falamos nesta semana sobre a atriz Cristine Nazaré. Antes de falarmos sobre Cristine Nazaré, eu peço a vocês, como peço sempre, que façam a sua inscrição aqui no canal do Observatório da TV, aqueles que não tiverem feito isso ainda, deixem seu like, compartilhem os vídeos com outras pessoas que gostam de televisão, gostam de novela, como você que nos assiste neste momento, deixe seu comentário, também avalie com carinho a possibilidade de você ser membro do nosso canal, assim você pode nos ajudar, além da sua audiência, de nos acompanhar sempre, com essa outra forma, né, que ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas, e é uma maneira a mais de valorizar esse trabalho que a gente faz aqui, com muita dedicação para vocês todos, por que não, né? É um valor pequenininho, o salário, ó, assim, tá? Não se preocupe, cheque aí, avalie a possibilidade, que eu tenho certeza que você vai ver que dá, tá bom? Bem, Cristine Nazaré, agora em 2023, completou 70 anos de idade, portanto ela nasceu em 1953, né, e é muito lembrada pelo público de novelas, que acompanhou nos anos 80, quando a novela era inédita, ou no começo dos anos 90, no Vale a Pena Ver de Novo, Cambalache, de Silvio de Abreu, na qual ela interpretou uma americana, que acaba vindo parar no Brasil, ao ser envolvida numa intriga do Rogério, que é o Claudio Marzo, que se casa com ela, falsamente, porque ele já era casado, né, só para ter com ela momentos de amor, por assim dizer, né, ele fica fascinado por ela e forja um casamento falso, a Debbie Day. E a Cristine Nazaré fez essa personagem, que é bastante lembrada por quem assistiu Cambalache, uma novela que agora está no catálogo do Globoplay, depois de muito tempo de espera, né. Muito tempo de espera por quê? Porque Cambalache foi uma das novelas anunciadas já no lançamento do projeto Resgate, em 2020, com aquele filme Eu Voltei, Voltei para Ficar, né, cantado pelo Roberto Carlos, e até hoje, três anos e meio, quase quatro anos depois do início do projeto Resgate, com quase cem títulos resgatados, Cambalache não tinha vindo ainda. Agora veio, né, veio aí, como se diz hoje em dia, né. Cristine Nazaré, nos anos 80, foi casada por alguns anos com o roteirista Euclides Marinho. Inclusive, nessa época de Cambalache, 1986, ela era casada com Euclides Marinho e havia colaborado como roteirista em alguns projetos nos quais Euclides Marinho também trabalhou, como, por exemplo, a minissérie Meu Destino é Pecar, em 1984, que foi baseada num romance de Nelson Rodrigues de mesmo nome, né, e também episódios da série Armação Ilimitada, que ficou no ar entre 1985 e 1988. Esse papel da Debbie Day, Silvio de Abreu, autor da novela, Cambalache, queria que fosse interpretado pela Cláudia Raia, mas não deu, porque na ocasião, Rock Santeiro, a novela que a Cláudia Raia fazia, foi alongada, ela ganhou algumas semanas a mais, e por isso, a atriz não estaria disponível para gravar cenas como Debbie Day, né, já não teria férias, mas com o esticamento da novela não foi possível mesmo. Então, a Christine convenceu Silvio de Abreu e Daniel Filho, nos 45 minutos do segundo tempo ali, a fazer o papel, porque ela tinha já morado bastante tempo nos Estados Unidos, então ia poder fazer um sotaque ao contrário do que ela é, né, ela é brasileira, mas podia fazer uma americana que falasse português, algumas confusões verbais, enfim, né, amigas, amigas, inimigas, bang, bang, coisas assim, né, e é uma personagem muito engraçada, tem motivos para a gente lembrar com muito carinho realmente da Debbie Day, né, só que a Christine Nazaré ficou só nessa novela como atriz, né, direcionou a vida dela para outros campos no decorrer desses aí quase 40 anos, atua como tradutora, como roteirista, mora nos Estados Unidos há bastante tempo, é casada, tem filho, o marido dela trabalha na Apple, e mantém nas redes sociais dela, no Instagram especialmente, um serviço, por que não dizer, né, de notícias, de esclarecimento para nós brasileiros, principalmente, a respeito da situação dos Estados Unidos, né, uma coisa que, às vezes, foge às análises da mídia, dos telejornais, enfim, e os vídeos em que ela comenta a situação política e social dos Estados Unidos tem um título de Cris Credo, né, num trocadilho interessante com o apelido dela, né, e uma visão bastante interessante porque, não só pelo fato de ela estar lá, mas porque ela realmente tenta esclarecer para nós, em termos muito inteligíveis pelos brasileiros, né, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos recentes, na era de Donald Trump, por exemplo, e, assim, continua em contato também com os seus fãs que vão procurar informações sobre ela, seguramente é o seu caso que chegou aqui ao nosso vídeo e, por onde anda, semana que vem está de volta. Um abraço para você. Tchau.